Olá, bom dia. 2 milhões e 600 mil pessoas nascidas em agosto podem sacar hoje em dinheiro a segunda parcela do auxílio emergencial. E para ajudar no combate a fraudes, o portal da transparência vai divulgar a lista de quem recebe o benefício. O Brasil já conta com mais de 7.700 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. E veja também, mesmo com as aulas suspensas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar garante alimentos aos estudantes que seriam da merenda. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de agora, os dados do coronavírus no país vão ser divulgados em uma plataforma interativa com análise de casos e mortes por data de ocorrência. Vamos saber os detalhes então com o repórter Paulo Garritano, direto do Rio de Janeiro. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As informações sobre a Covid-19 terão um novo modelo de divulgação. A partir de agora, o cenário atual da doença vai ter uma abordagem com análise de casos e mortes por data de ocorrência de forma regionalizada. Com o uso da data de ocorrência e não da data de registro, será possível ter um panorama mais realista do que ocorre no país. O objetivo é criar condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da Covid-19. Além disso, o Ministério da Saúde decidiu que os dados fornecidos nas coletivas de imprensa sobre a pandemia passarão a ser entregues em plataforma online, para que toda a população realmente tenha acesso às informações. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E o Brasil já tem 7.764 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. Um investimento por parte do Ministério da Saúde de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O recurso é pago em parcela única aos estados e municípios para a manutenção desses leitos por 90 dias ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. Essa descentralização de recurso foi pertinente para dar celeridade com o objetivo maior de salvar vidas, de ter um mínimo de infraestrutura no leito de UTI. Em outra frente, houve o reforço de 3.700 ventiladores pulmonares nas unidades de saúde do SUS. Os equipamentos ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e o uso é indicado nos casos graves de covid-19. O Parque Internacional também, como todos sabem, está colapsado, mas o Ministério da Saúde se desdobrou junto com o nosso Parque Internacional e hoje, graças ao apoio de toda a sociedade, nós distribuímos em torno de 3.700 ventiladores para todo o país. Chegou ontem ao Brasil mais um carregamento de 7 milhões e meio de máscaras cirúrgicas. A operação foi coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. De um total de 240 milhões de máscaras N95 compradas pelo Ministério da Saúde, 100 milhões já foram entregues ao SUS, que está distribuindo a estados e municípios os equipamentos para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Cerca de 200 mil novos beneficiários receberam no sábado a primeira parcela do auxílio emergencial de 600 reais. E hoje, 2 milhões e 600 mil pessoas nascidas em agosto vão poder sacar em dinheiro a segunda parcela do benefício. Até agora, 58 milhões e 600 mil pessoas já receberam o auxílio, um total de mais de 76 bilhões de reais creditados pela Caixa. E para ajudar no combate a fraudes, a partir de agora, o Portal da Transparência vai disponibilizar a lista de beneficiários do auxílio emergencial. Vamos saber os detalhes, então, com Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre a Controladoria Geral da União e o Ministério da Cidadania. E a partir de agora, qualquer pessoa pode ter acesso à lista dos beneficiários do auxílio emergencial, bem como aos respectivos pagamentos das parcelas. E os usuários podem ainda utilizar a busca geral ou os filtros na consulta para encontrar um beneficiário específico. Para isso, basta ter o nome completo ou CPF ou NIS, que é o número de inscrição social. Os dados do auxílio emergencial serão atualizados mensalmente e o cidadão também pode enviar denúncias sobre o recebimento indevido do auxílio emergencial. Para isso, basta acessar o Portal da Transparência na internet. O endereço é esse que aparece na sua tela, www.portaldatransparenciatudojunto.gov.br. Renata. Luciana, e aí no Palácio do Planalto, como é que está a programação do Dia do Presidente? Olha, Renata, além de encontros com ministros, o presidente Jair Bolsonaro dá posse daqui a pouquinho, às 10 horas, a Cláudio de Castro Panoeiro, no cargo de secretário nacional de Justiça. Panoeiro é advogado da União e atuava na Procuradoria Regional da União da Segunda Região, onde coordenou o Grupo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Renata. Está certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, visitou os estados de Mato Grosso e Rondônia nesse domingo. Ele foi acompanhar de perto as ações da Operação Verde Brasil 2, de combate a crimes ambientais e ilícitos cometidos em toda a região. No domingo pela manhã, o vice-presidente visitou Cuiabá, onde está localizado o Comando Conjunto Barão de Melgaço, responsável por atuar em Mato Grosso. Ele conferiu as instalações e conversou sobre as operações realizadas no Estado. O vice-presidente general Hamilton Mourão informou que a Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, deve ser prorrogada por mais um mês, numa reunião que ocorrerá em Brasília na terça-feira. Essas operações têm que ser continuadas até que a gente consiga estabelecer bases permanentes de combate à ilegalidade. No planejamento do Ministério do Meio Ambiente, é para se estabelecer 20 bases permanentes na região amazônica. À tarde, o vice-presidente visitou Porto Velho para se reunir com os governadores de Rondônia, Marcos Rocha, e do Acre, Gladson Cameli. A nossa grande meta desse ano é apresentar que, ao final do segundo semestre, o índice de queimadas esteja abaixo do mínimo da meta histórica. Esse é o objetivo. Então, para isso, nós vamos ter que continuar com esse tipo de operação constante em cima das áreas que nós sabemos onde, mais um mês e pouco, a fumaça pode estar começando a agir em cima da gente. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro regulamentou a chamada logística reversa de medicamentos. Com isso, as drogarias e farmácias terão que receber de volta sobras ou medicamentos vencidos e destinar os produtos para um descarte correto. As constantes crises de alergia obrigam a Ana Paula a comprar sempre diferentes medicamentos, mas, a cada compra, um pouco acaba sobrando. Ela conta que guarda em casa o que sobra, porque não sabe o que fazer com o material. Eu realmente não sei onde eu tenho que descartar ele e eu acabo descartando no lixo mesmo, porque eu não peço informação. E você, sabe como descartar as sobras ou os medicamentos vencidos? Nesta sexta-feira, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou como deve funcionar esse fluxo por meio da política reversa de medicamentos. As drogarias ofereceriam um espaço nas lojas para que o consumidor final fizesse o descarte desse medicamento e as distribuidoras de medicamentos ficariam com a incumbência de recolher esse material nas drogarias e dar o descarte final. Ou eles vão incinerar ou eles vão devolver esse material para os laboratórios. 120 milhões de brasileiros serão inicialmente atingidos pela medida em todos os estados. Os custos do descarte serão divididos pela cadeia farmacêutica. A nova política deve contribuir para o destino dos resíduos sólidos no Brasil. Todo setor está de acordo, todos se mobilizaram. Eu tenho a impressão que esta é uma conquista sob a ótica de meio ambiente sem precedentes. O programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania, que leva orientações às famílias sobre a primeira infância, está em mais de 2.900 municípios brasileiros. E mesmo durante essa pandemia, o programa mantém o atendimento com o auxílio da tecnologia digital. Em tempos de pandemia, o programa Criança Feliz teve que ser reinventado e as ferramentas digitais se tornaram parceiras essenciais dos visitadores. O município de Pacajá, no Pará, é um dos exemplos de inovação. Muitas das atividades passam realizadas à distância para 150 famílias. Nós estamos criando vídeos, vídeos educativos, estamos mandando materiais para a casa das famílias, lógico, devidamente higienizadas, para que eles possam reproduzir com as crianças as atividades que os visitadores estão propondo. Em todo o país, 2.941 cidades recebem recursos do governo federal para que as famílias não fiquem desassistidas nesse momento de isolamento social. E os orientadores se adaptaram à nova realidade para manter o programa ativo. Através de WhatsApp, através de vídeos e através de produção de orientações e de contato telefônico. Em casos de famílias que não têm acesso a tecnologias como celulares, as visitas dos agentes às residências continuam, mas com observação das regras de higiene e de distanciamento. Além das atividades oferecidas para a promoção do desenvolvimento infantil e familiar, os visitantes também orientam sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação do coronavírus. Apesar da suspensão das aulas na rede pública de ensino por causa do coronavírus, os estudantes continuam recebendo alimentos que seriam destinados à merenda escolar. Os recursos são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Santa Rita do Trivelato fica a 354 quilômetros de Cuiabá e tem cerca de 3.400 habitantes. Nos pátios e salas de aula das escolas de lá, não se vêem alunos, mas uma fartura de alimentos. Neste momento de pandemia, o espaço escolar está sendo utilizado para a confecção de kits de alimentos para os estudantes e suas famílias. Assim, mesmo com as aulas suspensas, a merenda escolar está garantida. Os pais, esses alunos, eles vêm retirar as cestas nas escolas, em cada unidade escolar que eles estudam, na sua maioria. E quando necessário, quando os pais não têm acesso, nós disponibilizamos o transporte para levar na zona rural, que é bem mais complicado o acesso deles para estar vindo buscar aqui na escola. A distribuição dos alimentos só é possível porque o município recebe recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Desde o início do ano, o governo já repassou aos municípios 1 bilhão e 800 milhões de reais para garantir a alimentação dos estudantes. Em Santa Rita do Trivelato, 130 alunos recebem as cestas. Nós tivemos dois repasses, duas distribuições, uma no mês de abril, outra no mês de maio. E já estamos nos organizando para uma próxima distribuição, aproximadamente lá para o dia 20 de junho, para fazer a nossa terceira distribuição. A cada mês, nós estamos nos estruturando, nos organizando e está tendo um acréscimo bem significativo do número de alunos a serem atendidos. Dona Neu Sildes é a mãe de três alunos da rede pública do município e a avó de outros dois. Ela conta que mesmo afastados da escola, filhos e netos continuam estudando e que a doação chegou em boa hora. Ajuda muita gente, porque a gente sozinho parado, meu marido parado, todo mundo parado em casa. E essa ajuda chegou na hora certa. O Brasil em Dia fica por aqui. Bom início de semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri